Olá, salve, salve, terça-feira e o Estação Cultura está chegando no teu final de tarde com muita arte e informação e na edição desta terça-feira, como eu bem falei, nós conversamos com o escritor Sérgio Canarim, que está lançando um novo livro Amanhã no Café Fonfom. Também preparamos uma matéria sobre a exposição com obras do artista Atos Bulcão. E ainda tem música no nosso estúdio com a pianista e compositora Duna Elias, que tem apresentação nesta quarta-feira no CHC Santa Casa. O escritor Sérgio Canarim lança Amanhã, no Café Fonfom, o seu mais novo livro de poesias chamado A Gota, Queda Livre. Na obra, Canarim, faz uma analogia das fases da vida humana com um pingo d'água que cai do céu. Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura, aqui nas minhas mãos, A Gota. Bom, e é uma ideia de pensar um pouco mais no ser humano como coletivo, isso fugindo um pouco da questão da individualidade. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Domício? Prazer te ver novamente. Estive aqui no lançamento do Esquizo Iluminado, meu último livro. E A Gota tem essa questão da analogia do ser humano com uma gota e tem a ver com o coletivo nesse sentido também, de que todos nós somos uma coisa só, nesse sentido de que tanto uma gota quanto o ser humano, os animais, todos fazem parte desse mesmo cosmos e está tudo entrelaçado. É aquela história de, tipo, nós somos apenas uma gota no oceano. E como isso, tu transforma isso em poesia, Sérgio? Então, Domício, na verdade o livro é o seguinte, né? Há um tempo atrás eu escrevi um poema que é a história da gota, né? Desde o momento que ela nasce numa nuvem, atravessa a sua vida voando, descendo, né? E tal, até o dia em que ela vai se espatifar no chão, né? E esse poema acabou ficando de fora dos meus outros livros, eu gostava muito desse poema. E aí eu decidi que, bom, o meu próximo livro, esse poema vai ser protagonista. E eu acabei escrevendo um outro poema sobre a gota, que é o... esse poema, ele inicia o livro, né? E tem o outro poema, a gota, que termina o livro, que é um poema sobre uma auto-investigação mais meditativa e tal, em que a gota pergunta quem ela é. E, para costurar esse livro, eu tive uma outra ideia. Então, vamos separar essa vida da gota em quatro momentos, que eu chamei de inocência, primeiro momento da vida, né? Segundo momento, a revolta. Terceiro momento, o aceite, quando a gente aceita a vida como ela é, né? E o quarto momento, a fruição, que então a gente se entrega para os movimentos do mundo, do cosmos, né? E então eu resolvi escrever mais quatro poemas, cada um sobre esses assuntos específicos, né? A gota no seu período de inocência, a gota no seu período de revolta, no seu período de aceite e, finalmente, na fruição. E os outros poemas são sobre esses temas, mas não necessariamente sobre a gota daí, né? São poemas que eu tentei relacionar com esses quatro temas, mas daí mais sortidos, né? E aí são poemas que aí tu busca, de momentos diferentes, que tu já tinha eles escritos e já estavam guardados, aí tu acaba compilando eles para cada um desses capítulos, isso, essa ideia? Exatamente, de vários momentos e tal da minha vida, né? É, inclusive, né? A parte da revolta é uma parte grande que tem bastante poema da juventude, onde se tem bastante ímpeto, né? E indignação quando se está descobrindo todos os problemas do mundo, né? E tal. Então, eu aproveitei bastante alguns poemas da juventude nessa parte, né? E tem poemas desde até quase a hora da impressão, até esses mais antigos, né? Bom, como tu falaste, né? A gota que tu já tinha escrito não entrou em um livro anterior, este é o teu quarto livro e é o teu terceiro livro de poesias, isso? Exatamente, Domício. Eu escrevi também um livro de filosofia, que foi meu segundo livro, que eu elaborei um sistema filosófico e tal, e os outros todos são de poesia. E até, a gente estava comentando antes, né? Tem uma coisa bem legal desse livro, que eu conheci o Felipe Vilela para tirar fotos de divulgação e a gente, andando mais junto e se aprofundando, a gente teve a ideia de fazer vídeos com poemas, né? Fizemos vídeo poesia, um trabalho de vídeo poesia, acabou se tornando outra obra de arte. Falando em foto, mostra a foto aqui da orelha, então, já que é uma das fotos que estão aqui, mas queria que falasse um pouco mais dessa nova perspectiva que tu acabou encontrando, então, que as vídeos poesias que estão sendo publicadas aos poucos já nas redes sociais, isso? Exatamente, a gente está publicando no Reels, a gente está tentando manter cada filme com um minuto e trinta, justamente para poder entrar no Reels, né? E nós já publicamos quatro filmes, com quatro poemas diferentes, e o quinto deve estar sendo publicado hoje ou amanhã, e aí o Felipe teve uma ideia, depois de tudo isso, a gente vai gravar umas cenas extras e costurar todos esses filmes num curta, num único curta. Então, a gente acabou fazendo aí, né? Um livro e mais seis obras de arte totalmente independentes, que foram geradas graças a isso, né? Assim, interlaçamento entre todos nós, entre eu, o Felipe, o mundo, né? Está todo mundo junto. Essa rede que as gotas juntas formam, né? Poder assim dizer, esse grande oceano. Então, no arroba, Sérgio, underline, canarim, o pessoal pode conferir parte desse material audiovisual que está sendo produzido e já está sendo publicado lá. E o lançamento que acontece amanhã no Café Fon Fon, ele tem, além do clássico lançamento de livro, sessão de autógrafos, leitura, tem um pouquinho mais, quero que falasse um pouco do evento, então, de amanhã. Sim, amanhã a gente vai ler alguns poemas do livro, né? Eu e alguns amigos meus, amigo poeta, o Rudi e Renato Júnior, inclusive, a gente está lançando um outro livro depois, eu e ele a quatro mãos, né? Fica para uma próxima entrevista. E, no final, a gente vai ter uma participação especial do Duda Fortuna, que ele está lançando logo, logo um novo álbum, né? Ele é compositor, cantor e violinista. E ele vai fazer uma canja desse novo trabalho, que, por enquanto, vai ser surpresa quais são as canções que ele vai escolher. E ele vai encerrar o nosso evento. Então, em primeira mão, também, o trabalho do Duda Fortuna, no Café Fon Fon, amanhã, a partir das sete horas da noite. Para quem quiser mais informações, né? A gente já passou também o underline, quer dizer, o underline não, o arroba do Sérgio, underline canarim. Também pode buscar mais informações, também buscar comprar gota também, a queda livre, pela editora Bestiário. O site da Bestiário está aí, www.bestiário.com.br. E amanhã, a partir das 19 horas, Café Fon Fon, ali na Veira de Castro, número 22. Sérgio, obrigado pela tua presença aí, cara. Parabéns por mais esse lançamento. Aguardamos mais novidades e apareça aí quando estiver. Eu que agradeço, Domício. Muito obrigado. Certo, até a próxima. Até a próxima, gente. Segue o Estação Cultura de hoje com a música da pianista Duny Elias, ela que se apresenta na quinta-feira com o seu quarteto no CHC da Santa Casa. Depois a gente fala, a parte do quarteto está aqui, mas também sobre isso a gente fala na sequência e a gente ouve música agora. E aí Tchau, tchau. 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 alguém que se filiou ao movimento, nem nada disso, o pensamento é esse, né, é o pensamento do terceiro modernismo no Brasil. O Atos se tornou artista por desejo, ele era um estudante de medicina, e aí se começou a frequentar espaços de arte no Rio de Janeiro, ele é natural do Rio de Janeiro, e foi se apaixonando por aquilo e resolveu que queria também fazer isso, né, e ele passa a frequentar o ateliê do Burle Marx, aonde ele tem contato com o Niemeyer, quer dizer, a primeira ideia dele, ele diz, é claro que ele viveu um tempo na casa do Portinari e ajudou o Portinari a fazer, como assistente mesmo, fazer os azulejos da Pampulha, mas ele não tinha especialmente nenhuma, vamos dizer, nenhuma ideia de produzir sistematicamente azulejos, mas um dia ele está na casa do Burle Marx e o Oscar vem por trás e diz assim, poxa, bonito isso que você está fazendo, poderia se tornar um azulejo. Tem uma parte interativa na exposição, são dois jogos de azulejos criados em adesivos por Atos Bulcão, o que convida o público a criar a sua própria obra de arte. Uma das coisas que para nós é muito importante sempre nas exposições que a gente faz do Atos é ter esse espaço com grandes painéis para que a pessoa tenha a experiência física de interação, porque os painéis do Atos aqui, eles são para espaço externo, então eles são enormes, você é, de uma certa forma, recebido por eles. E isso a gente tentou levar tanto com o painel interno quanto com os cubos que ficam ali na Praça da Alfândega. Atos Bulcão era considerado um artista completo. O conjunto destaca pinturas, projetos e desenhos, painéis de azulejos, fotomontagens, máscaras e objetos de períodos distintos de diversas décadas, de 40 a 2000, em uma poética de elementos geométricos. O trabalho dele, embora bastante diverso, e isso fez a gente fazer, vamos dizer, organizar essa mostra de uma forma que é guiada pela relação arte-arquitetura, mas que tem o tempo inteiro as pontuações do seu trabalho de ateliê, do seu trabalho de artes gráficas também, para que se pudesse ter a ideia de como esse artista tem uma coerência nos mais diversos campos que ele atua. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho com a música de Duna Elias. É um instante só e a gente já está de volta. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho com a música de Duna Elias. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho. A gente faz agora um pequeno intervalo, e volta rapidinho com a música de Duna Elias. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto